A Alicia Seixas no Instagram diz para a Bianca que somos muito orgulhosos dela e que amamos muito. E quando ela vai lançar o e-book da Lei da Atração? Ai, obrigada amiga. A Alicia é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, inclusive. Um beijo para você, amiga. Inclusive, não, né? Já está em andamento, eu vou criar um e-book sobre Lei da Atração, sobre o meu caminho, o caminho que eu tracei até agora. E vai ser gratuito, não vou cobrar nada, porque a minha intenção, como eu falei, é ajudar as pessoas, poder agregar na vida das pessoas. E já, basicamente, hoje, inclusive, depois do podcast, eu vou só terminar de ler o que eu preciso ler para ver se está tudo formalizado. E já está pronto, acho que dentro de uma semana e meia, duas semanas, já vou lançar o e-book. Eu vi uma declaração que você deu, que eu achei muito interessante, que você recebe mensagens de como os seus vídeos mudaram a rotina de algum seguidor. O que você sente quando recebe esse feedback? É por isso que eu estou na internet, eu acho. Essa é a minha missão, digamos assim. Porque, cara, é como se fosse um prazer, eu sinto, quando eu sei que eu posso agregar na vida das pessoas. E juro, eu já recebi mensagem, assim, de gente que falava que estava na depressão, que estava pensando em, sabe? E eu ajudei aquela pessoa, de certa forma. Cara, já me emocionei, já, tipo, para mim, isso é a coisa mais gratificante que a internet pode me beneficiar. É com isso, é eu saber que eu posso ajudar as pessoas. E quando você compartilha um conteúdo de fitness, né? Um conteúdo de exercícios, você sempre tem um acompanhamento de um profissional te ajudando. Sim. O que você acha do influencer que posta esse mesmo tipo de conteúdo sem ter este profissional? Ai, ai, ai. Porque muita gente se auto-intitular, eu sou uma musa fitness, eu sou um influencer fitness, mas não tenho uma formação, não tenho uma bagagem, background. Às vezes, além de influenciar positivamente a vida de quem está seguindo, influenciar de uma maneira negativa. Pai, gente, ó, hoje vamos todo mundo parar de tomar água, porque tomar água não é legal que dá barriga, sabe? Ah, não. Coisas assim, polêmicas. Ah, entendi, uma pessoa muito extremista. Exato. Ai, gente, e agora? Eu não faria isso. Mas eu não sei dizer por cada pessoa, sabe? Por isso que você busca ter um profissional te ajudando. É, não, gente, toda vez que eu vou falar, quando alguém vem me pedir um conselho, eu não sou formada em nutrição e educação física, então, normalmente, quando eu respondo alguma coisa é com base no que eu sei, e sempre falo, procure um profissional da área, porque é a minha opinião, e talvez a minha opinião não esteja 100% certa, sabe? Eu falo com base nas minhas vivências.